Shalom, shalom! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem está chegando agora, muito bem-vindo. Para quem sempre está aqui, muito bem-vindo. E eu quero também convidar todos vocês a deixarem o seu like, porque ajuda essa palavra a chegar a muito mais pessoas. Hoje nós vamos falar de sete ferramentas que nos ajudam como cristãos. São tão simples essas ferramentas que às vezes você as negligencia. Vamos ver? Primeira ferramenta é a fé. Nazaré não usou esta ferramenta. Tinha Jesus no meio de Nazaré. E Jesus mesmo diz que ele não podia fazer milagres. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, mas ele não tinha feito milagres pela falta de fé, pelo ambiente, pela atmosfera de falta de fé em Nazaré. Você está usando essa ferramenta? A fé agrada a Deus. A fé movimenta o braço de Deus. A fé é o teu braço aqui na Terra que você levanta e chega até as regiões celestiais onde Deus já deu ordem sobre tudo aquilo que ele determinou na sua vida. Mas você precisa de fé. Essa é a primeira ferramenta. Segunda ferramenta é a oração. Oração é o teu diálogo. Oração é uma ferramenta incrível. Quando você ora, Abraão orava e Deus respondia. Moisés orava e Deus respondia. Elias orava e o céu abria e o céu fechava e o fogo descia. Jesus orava e todo mundo via o efeito da sua oração. Tanto que os discípulos falaram. Ensina-nos a orar. Nós queremos uma oração eficaz como a sua. A igreja primitiva orou por Pedro e as portas da prisão abriram. Passaria o tempo todo falando a importância da oração. A oração, ela é, sabe, eu tenho um livro que eu não reeditei, mas é, o título dele é a oração que funciona. A oração, ela traz uma resposta do céu para a sua vida. Bom, terceira ferramenta. A sua terceira ferramenta é o jejum. O jejum é tão importante. O jejum não é simplesmente deixar de comer. Porque deixar de comer é como, é simplesmente, muitas pessoas deixam de comer por vários motivos. Por dieta, até jejum intermitente é um tipo de dieta. Mas quando você deixa de comer, você por um período, para se dedicar mais a oração, para falar com Deus, para se dedicar mais a palavra, para colocar um assunto que está acima das suas forças diante de Deus, você enfraquece as trevas. Por que você enfraquece as trevas? Porque você está mais perto de Deus, está mais ligado a Deus e é uma ferramenta que Ele te deu. Vou te provar. Lembra quando Jesus, em Marcos capítulo 9, expulsou um demônio. E ali, de um garoto que era lançado na água, era lançado no fogo, e pelos demônios, para que morresse, seu pai desesperado foi procurar Jesus. O Jesus estava no monte, orando, com Pedro, Tiago e João. E aí, os discípulos que estavam ao pé do monte, não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus desceu, Jesus, claro, Jesus expulsou aquele demônio. E aí, perguntaram, Jesus, por que os seus discípulos não conseguiram? E ele disse, essa casta de demônio, só com jejum e oração. Jesus estava mostrando que há um nível de resistência das trevas, que você precisa jejuar e orar. Porque aí, a resposta vai ser incrível. Porque é uma ferramenta. Você lembra de Esther? Esther era uma causa acima das suas forças. Havia um decreto de Amã contra o povo de Deus. Mas Esther fez uma convocação para que a nação toda se juntasse a ela em oração. Nós já falamos dessa ferramenta. Em oração e jejum. E o que aconteceu? O decreto de Amã caiu por terra. Foi revertido. Revertido em quê? Revertido em bênção. Tudo aquilo que ele tinha declarado que era matar, roubar e destruir o povo de Israel. O povo de Israel não foi tocado. Pelo contrário, foi restituído e saiu vitorioso por causa do jejum e da oração. E aqui no meu canal, tem um vídeo que eu explico sobre jejum. Aliás, tem mais de um vídeo. Tem muitos vídeos em que eu explico sobre jejum. Bom, nós vamos para a nossa quarta ferramenta. A nossa quarta ferramenta é o amor. O amor é uma ferramenta? É, o amor é uma ferramenta. Como assim? Porque o amor, como o Senhor, Ele mesmo nos explicou no Salmo 133, quando o povo está unido, ali Ele ordena a sua bênção. Então, pronto. Onde há divisão, não há bênção. E onde há divisão, há confusão. É o reino das trevas. Onde há amor, mas para eu amar e eu me manter unido com o meu irmão, eu preciso perdoar, relevar. Então, essa ferramenta vai exigir muito de você. Você vai precisar negar a si mesmo, muitas vezes, para amar. Você vai ter que obedecer Jesus. Obedecer é a melhor coisa. Quando Ele diz, ame o seu irmão, mesmo que ele seja difícil, Ele está falando, você também é uma pessoa que está em construção, em restauração. Então, você tem tantos defeitos quanto o teu irmão. Então, é melhor vocês se manterem unidos. Porque, assim como eu, sou um com o Pai. Eu quero que vocês sejam um entre vocês e um conosco. Por isso que Ele disse em João, capítulo 17, para que todos sejam um. Aí sim, a glória de Deus vem sobre as nossas vidas. Ferramenta número 5. A ferramenta número 5, ela anda junto com a ferramenta número 6. A ferramenta número 5 e número 6 está escrita em Apocalipse 12, 11. Está escrito, neste capítulo, que as testemunhas que vão enfrentar o período mais difícil da face da Terra, essas testemunhas, não estou falando das duas testemunhas de Apocalipse, estou falando de todo mundo, todos nós, testemunhas de Cristo. Está escrito o seguinte, e eles o venceram por causa da palavra do testemunho e por causa do sangue. Você viu? O sangue e a palavra. Então, por que a palavra é uma ferramenta? Porque muitas vezes você não sabe o que orar, você pega a palavra, pega as palavras de Davi e usa as palavras, ou qualquer palavra. Eu falei Davi porque eu vou usar uma palavra de Davi do Salmo 18. Senhor, essa é uma grande dificuldade na minha vida. Mas, aí você pega as palavras de Davi e diz assim, mas com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Ou você pode falar contra as trevas e declarar, olha, está escrito na palavra de Deus que você veio por um caminho em direção à minha vida, mas você tem que bater em retirada por sete caminhos. Essa é a palavra de Deus e é isso, é um decreto celestial. E eu digo em nome de Jesus que este é o decreto sobre a minha vida. Você viu? Você usou a palavra? A palavra é a espada de dois gumes. A palavra, ela é o martelo que esmiúça a penha. A palavra de Deus é um tesouro. Literalmente é uma ferramenta, é uma arma de guerra para você. Então, use a palavra de Deus em oração, use a palavra de Deus para você profetizar sobre a sua vida. Use a palavra de Deus e use, como eu falei, o sangue de Jesus. Aliás, é o que está escrito em Apocalipse 12 e 11. O sangue de Jesus é uma arma de Deus. É uma arma de defesa e uma arma de ataque. O sangue de Jesus, quando você declara, você entende o poder do sangue de Jesus, você entende que foi o sangue do Deus vivo que foi derramado na cruz do Calvário. E este sangue tem poder, porque é o sangue do justo que foi derramado em favor de você, em meu favor, a teu favor. Então, quando você diz que o sangue de Jesus cobre a sua casa, a sua casa está blindada com o sangue de Jesus, a mulher sábia de Provérbios 31, ela ficava tranquila porque a sua casa estava coberta de escarlate. Então, é uma sombra do que nós podemos fazer declarando o sangue de Jesus sobre a nossa casa. Então, esta é uma arma de defesa, mas ela é uma arma de ataque também, porque o sangue de Jesus tem poder. É uma arma de guerra, porque quando você declara, é o sangue de Jesus, eu lanço agora o sangue de Jesus sobre todas essas redes, armadilhas e ciladas e declaro desativadas contra a minha vida, é o sangue de Jesus que tem poder usado no meio da batalha, no teu quarto de guerra, no teu lugar secreto, aonde você ora. Há momentos que você ora, você ora com súplica, outros momentos você está suplicando por algo, outros momentos você está adorando, outros momentos você está intercedendo, orando por alguém, ou você está guerreando. São formas de você orar e o Espírito Santo vai te conduzir. Então, vamos para a nossa sétima arma de guerra. É o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. O sangue de Jesus é como um anel de selar. O anel de selar, a função do anel de selar, era como uma procuração no dedo do filho do rei, porque o filho do rei usava, o rei usava esse anel, e o filho do rei também usava esse anel, com as iniciais do rei. Então, quando ele assinava um documento, um decreto, e colocava e carimbava com aquelas iniciais, estava dizendo, ninguém pode revogar esse decreto. Quando você diz, eu oro em nome de Jesus, está selado com o nome de Jesus. É o rei dos reis, o senhor dos senhores, selou a tua oração. E é irrevogável, a tua oração está com o selo do nome de Jesus. Você sabe que demônios, eles têm que sair na autoridade do nome de Jesus. Não é na intensidade do teu grito, é a autoridade do nome de Jesus. Se você tem uma vida de intimidade, quando você abre a boca e declara, sai em nome de Jesus, vai sair, não pela tua intensidade de voz, mas vai sair porque flui através de você, por causa da intimidade com Deus, o poder de Deus, e o nome de Jesus tem poder. São sete ferramentas que você não pode deixar de usar. E se você esquecer uma delas no seu dia a dia, use todas, porque vai te levar a outro patamar na tua vida espiritual. Eu espero que você tenha entendido, e que a graça, a glória, a paz de Deus, possa estar sobre você, e sobre toda a sua família. E não esquece, deixa o teu like e compartilha, para que todos possam ser abençoados, como você foi com este vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Música Legenda Adriana Zanotto